Música São 6 horas e 45 minutos, hoje nós temos café com notícia, né? Como toda a sexta-feira. Música Olha, como toda a sexta-feira, como eu disse, a gente tem café da manhã ao vivo aqui, um oferecimento do Morada Café, que fica lá no Adrianópolis, é o melhor café de Manaus. Você vê aí o telefone na sua tela do Morada Café, é o 3348-0992. Olha, muita coisa boa, viu? A doutora Joia já está aqui comigo, a gente tem umas coisinhas fits aqui, doutora, para a gente não engordar, né? Umas frutinhas, umas coisas bem boas aqui do Morada Café. E você nem precisa sair de casa para tomar o seu café do Morada Café, basta pedir aí pelo delivery que ele entrega na sua casa. Então, como eu disse, hoje a minha entrevistada é a doutora Joyce Coelho. A gente já agradece a sua presença aqui, doutora, porque tem muitos casos aí envolvendo violência contra menores. A gente vai tomar esse café com notícias hoje aqui na TV em Tempo, né? Tudo bem, bom dia. É sempre um prazer falar sobre isso, porque também é uma forma de orientar, é uma forma de estar sempre informando para que as pessoas não se abstenham do dever de denunciar, caso saibam, de alguma suspeita envolvendo aí um abuso sexual de criança e adolescente. Doutora, antes de começar a nossa entrevista, a gente vai mostrar mais um crime de pedofilia, né? De abuso sexual. Um homem de 45 anos que foi preso aqui em Manaus, suspeito de estuprar aí uma criança de apenas 9 anos de idade. Esse caso foi lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste de Manaus. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma criança de 9 anos estava chorando dentro da escola com medo de retornar para casa. A criança era abusada pelo marido da avó. O homem de 45 anos foi preso. A polícia vai investigar agora porque os professores não relataram o caso à polícia, já que a criança havia comunicado na escola que era abusada dentro de casa. Quer dizer que o abuso repetiu-se em decorrência da omissão de algumas pessoas. Então a delegacia especializada também vai apurar a omissão dessa gestão da escola que já sabia do abuso da criança. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e vai ser levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis. Doutora Joyce Coelho, esses casos têm sido muito comuns. A gente conversava aqui nos bastidores e principalmente envolvendo padrastos, pessoas dentro da casa da criança. Qual é a orientação nesse caso? Bem, infelizmente esses crimes ocorrem justamente dentro da casa, no silêncio do lar, entra muros, que a gente chama, o que dificulta muito a prevenção, até mesmo a repressão. E dificulta muito a denúncia até chegar, porque uma criança, ela depende que alguém faça por ela. Então se ela encontra dentro da casa o agressor que faz aquele pacto de silêncio, que a ameaça, para que ela não conte, ela vai buscar na escola, ela vai buscar num parente ou num amiguinho uma forma de falar para que ela seja ouvida e ajudada. E foi isso que aconteceu nesse caso em específico, porque o abusador estava dentro de casa, ela sofria constantemente ameaças e aí ela começou a falar para os colegas, então levou para a escola como uma forma de pedir socorro. Um grito de socorro, né, que ela não consegue dentro de casa. A gente vê muitos casos também de mães dessas crianças que tem ali o seu companheiro, que é apaixonada pelo companheiro, não acredita que o companheiro fez aquilo com a filha dela, muitas vezes fica até contra a criança, até bate na criança, machuca a criança, né, doutora? A gente já viu muitos casos assim também aqui em Manaus, não é verdade? Com certeza, a gente ouve vários relatos, muitas vezes por dependência econômica, mas nada justifica, é sempre injustificável, porque a vítima é a criança, a criança merece toda atenção e prioridade, então a gente sabe que realmente existem esses casos onde a primeira opção é duvidar da palavra da criança, sobretudo quando são atos libidinosos que não deixam marcas físicas, mas o emocional da criança já está todo comprometido, considerando aí que a criança é um ser humano em desenvolvimento. É isso mesmo, doutora. A gente vai orientar agora as pessoas que estão em casa, porque a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, ela não recebe apenas casos de denúncias de violência sexual. Doutora, quem pode procurar a delegacia e em que situação a pessoa pode procurar uma ajuda na DEPICA? A DEPICA atua prioritariamente na proteção, então em todos os tipos de violência envolvendo criança ou adolescente. A violência sexual tem um índice alarmante, né, o índice é muito grande, mas nós atendemos os casos de violência física, né, como maus-tratos, lesão corporal, e também há muitos casos de abandono de incapaz. Então, crimes envolvendo todos os tipos de violações de direitos podem ser denunciados para a DEPICA. Ainda que não se enquadrem em crimes, a gente dá o direcionamento para que essa criança obtenha aí a ajuda necessária. Denúncias de trabalho infantil também podem ser feitas lá na DEPICA? Sim, com certeza. Recebemos também denúncias de trabalho infantil, que aí pode caracterizar outros crimes também. Doutora, como é que a DEPICA age diante desses criminosos, dessas pessoas que atuam contra as crianças, né? Eles são apenas presos? Eles recebem algum tipo de orientação? Porque a gente sempre fala aqui que um homem desse, que tem uma relação sexual com uma criança, ou tem algum problema, enfim, não é normal, não é? Bom, nós trabalhamos com o psicológico da criança, pelo menos aquele atendimento inicial e o encaminhamento. E muitas vezes de familiares também que acabam sofrendo esse abalo aí emocional. Quanto ao autor, a gente só faz mesmo um procedimento, o inquérito policial, para encaminhar à justiça, que ele possa ser avaliado e responda aí no devido processo legal. Olha, doutora, ontem deputados receberam denúncias aí de assédio, de agressões em colégios da polícia militar aqui de Manaus. Eu vou ao vivo agora com a Samara Maciel para trazer a informação desse caso para a gente. Exatamente, Mariana, é uma situação bem complicada que aconteceu. Cerca de 90 pessoas, entre professores e pais de alunos, se reuniram e foram até a Assembleia fazer essas denúncias de abuso sexual, moral, agressões físicas, abuso de autoridade. Segundo esses pais, esses abusos acontecem frequentemente. Uma professora da rede estadual que não quis se identificar por medo comentou à nossa equipe que muitos amigos próximos dela, muitos parceiros de profissão bem chegados, com uma amizade mais íntima, disseram para ela que sofreram abuso até mesmo sexualmente e que toda essa situação já foi repassada para a Secretaria de Educação do Estado, mas até agora eles não tiveram retorno. Segundo o advogado representativo dessa categoria, desse grupo de pessoas, esses abusos acontecem em pelo menos 5 das 10 escolas militares aqui da capital. A Comissão de Educação da Assembleia convocou os representantes dos colégios militares para uma reunião na próxima quarta-feira para tentar solucionar, para ouvir todos os lados. Aliás, Mariana, é um ambiente escolar, é um ambiente de educação que não é para esse tipo de situação estar acontecendo. Volto com você. Obrigada, Samara. Doutora, qual que é o papel da escola, então, nesse caso aí, né, agressões aí dentro da escola? A senhora falava agora há pouco, a criança foi pedir ajuda na escola porque não consegue pedir ajuda dentro de casa. Bom, nesse caso específico, a gente ainda não recebeu essas denúncias. O papel da escola é o papel de proteção também, é dever de toda a sociedade, da família, da sociedade. Isso aí está no ECA, está na Constituição Federal. Então, é dever de todos proteger a criança. Então, a escola, principalmente, que é o ambiente acolhedor, em que a criança tem que ter confiança, né? Então, o papel da escola é denunciar, é o dever, né? Então, assim, das escolas, a gente tem um bom trabalho com as escolas. Então, o que acontece é uma exceção, o que aconteceu no caso daquela garotinha, porque o normal é a escola nos acionar de imediato para que a gente possa agir, atuar. É interesse deles também, né? É interesse da escola que a gente afarte aí desse ambiente escolar, um possível abusador que esteja lá dentro. No caso de agressões de abuso sexual, que são as mais comuns, né? A gente tem noticiado muito isso. É possível prevenir esse crime? E é possível identificar, mesmo que a criança não fale, que ela está sendo abusada, há uma mudança de comportamento? Sim, é possível. A criança, ela se manifesta de várias formas. Até mesmo por linguagem corporal, desenhos. Então, é possível, sim, mudanças bruscas de comportamento, crianças que, de repente, começam a fazer xixi na cama depois de já ter parado. Então, são todos sinais de alerta para que os pais irresponsáveis possam estar investigando a causa dessa mudança brusca de comportamento. Tá certo, doutora. A gente vai falar com a Samara Maciel. Agora é isso, produção? Não, a gente vai falar com ela daqui a pouquinho, doutora. Então, a gente continua falando aí desses casos de agressões, né? A gente vê muitas vezes aí que as mães não se dão conta, deixam as crianças, principalmente as meninas em casa, sozinhas, né? Com padraços. A gente já viu casos, inclusive, de vizinhos que invadiram a casa para violentar essas crianças. Então, é preciso, de fato, ter os cuidados redobrados e desconfiar de todo mundo, né? Com certeza. Eu costumo dizer que os pais, as mães responsáveis, precisam ser bastante seletivos no cuidado com seus filhos, selecionando aí as pessoas que vão fazer condução escolar, o transporte, às vezes, de uma maneira informal. Então, aí, popularmente, o barato sai caro. Quando percebem, já aconteceu. Então, todo cuidado é pouco, não confiar, não está escrito na cara de ninguém que aquele é um abusador. Se o maior índice de abuso está dentro de casa, né? Em pessoas que deveriam amar, respeitar a dignidade sexual daquela criança, então, como esperar isso de um estranho? Então, todo cuidado é pouco com as crianças para que não fiquem expostas, não fiquem mais vulneráveis do que já são. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Você continua comigo aqui para a gente tomar um café da manhã. Obrigada pelas suas informações. E a DEPCA está aí em cima desses agressores, né? Porque toda semana, praticamente todo dia, a gente está lá na DEPCA mostrando o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho e pela atuação diante desses criminosos, que são criminosos que atuam aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Estamos à disposição, inclusive, para receber todo tipo de denúncia. Muito obrigada. Olha, se você não tem programação para o fim de semana, o Valdir Adriano traz aí umas dicas para você. Vamos ver. Pois é, começou no dia 7 de setembro a temporada de concertos aqui no Amazonas. E a 16ª edição dessa temporada conta com não só o Teatro Amazonas como sede desses concertos, como também outras unidades aqui da capital, como a Igreja da Matriz, a Igreja de São Sebastião e até o Hospital João Lúcio. Essa programação se estende até o início de dezembro. começou no dia 7 e vai até o início de dezembro. E também abraça a causa aí de arrecadação de brinquedos para as crianças, para quem vier prestigiar qualquer dia dos espetáculos dessa série Guaraná. Mas é sobre ela que nós vamos conversar agora com esse mestre aqui, esse maestro Luiz Fernando Malheiro. É um espetáculo vasto, né? Até dezembro tem muito chão aí, muito palco ainda para pisar e muita regência para dominar, não? É isso aí. A gente está nessa décima sexta edição do que a gente batizou de série Guaraná, não só pelo fato do Guaraná ser uma fruta tão emblemática do Amazonas, mas porque a gente conta para essa série com o patrocínio da Ambev, que em parceria com o governo do Amazonas, nos dá as condições para realizá-la. Então tem uma programação muito extensa de concertos que vão até dezembro, como você falou, incluindo balé, também uma temporada de balé com a orquestra em novembro. Mas é importante a gente ir até o público, mostrar o trabalho e convidar também pessoas que não vieram, que não conhecem o teatro, que não conhecem esse tipo de música a vir, né? A gente espera aí que o público venha prestigiar porque vale aqui todo o esforço desse maestro que já tem um nome consagrado aqui na música erudita, música clássica aqui no nosso estado do Amazonas e também vale conferir esse tipo de espetáculo nesses palcos inovadores. No Teatro Amazonas, que já é tradicional, as igrejas da Matriz e de São Sebastião e volta a repetir no Hospital João Luz. Então vale a pena só conferir toda a programação que você confere no site da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas e vale a pena prestigiar porque faz bem para a alma e principalmente para os ouvidos. Volto com vocês no seu estúdio. Vou me despedindo com fotos, um beijo para vocês, segunda-feira às seis da manhã eu estou de volta. Até lá!